. . . . . É sem noção, viu, bicho? Tá sem noção O Imposto de Renda 2014 É uma parceria com a New Line De segunda a sexta, 5 para 6 da tarde No Jornal da CBN, segunda edição A advocação pública Realiza as políticas públicas Com a política jurídica E a rejeição judicial Você sabia que ela deve estar presente Nos órgãos e entidades Para proteger a boa administração E a destinação dos autossos públicos Mas eu vejo que você, cidadão Veja o seu dinheiro errado Você sabe E aí E aí Obrigado.